Mas eu sei muito bem aonde estou, você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será que essa imaginação? Será que na mão não pode ser? Será que é tudo isso em volta? Será que nós vamos conseguir vencer? Podemos ver monstros da nossa própria criação Serão notas inteiras, não consumindo a escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Porque se nosso egoísmo, machina o nosso coração Será só imaginação? Será só imaginação? Será só imaginação? Será que eu tenho meu ser mal? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra querer? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Que nos vamos amar, eu e você?